Senhor Dionísio Cheques, eu já estava ficando impaciente. Pois é, eu lamento não ter podido voltar antes, mas o tempo que eu passei no Rio de Janeiro foi o mínimo necessário pra, enfim, pra resolver aquela tarefa que o senhor me... Claro, 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 mas sente, 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 sente-se e me conte tudo nos mínimos detalhes como foi o seu encontro com a Letícia, como ela o recebeu, quando ela reagiu. Ok, direto o assunto, bom, se é assim que o senhor prefere, muito bem, poucas palavras, doutor Chistos, o resultado do meu contato com a dona Letícia foi o seguinte, ela simplesmente não aceita esse tipo de aproximação. Como? É, ela não, não se, não se conformou, digamos assim, em reatar um contato com o senhor através de mim, através de um intermediário. Não aceita, não se conformou, mas o que que significa isso? Não, doutor Chistos, ela... ela quer vê-lo pessoalmente, ela exige isso e pelo pouco que eu pude conhecer da dona Letícia, doutor Chistos, se o senhor quiser resolver esse assunto em definitivo, ou o senhor terá que recebê-la aqui, ou terá que procurá-la no Rio de Janeiro, não vejo outra solução. Onde é que você esteve, Bruno, o que foi que você fez? Ai, mamãe, eu sou maior de idade, vacinada, não pega bem você continuar me tratando que nem criança, tá? Então você saiu daqui agoniada, você saiu daqui nervosa? O mínimo, o mínimo que eu posso estar é preocupada! Tá bom, mamãe, se você faz tanta questão assim, controlar minha vida, eu fui ao terapeuta! Terapia, lembra? Uma ideia sua! Então, eu fui lá no médico dos maluquinhos! Mas não era a hora da sua consulta! Mas eu marquei uma consulta extra! Ah! Ah, o que, mãe? Você tá duvidando de mim? Você tá desconfiando de mim? Bom, se é assim, é porque eu tô pior do que você pensa, né? Por que você não usa sua autoridade de mãe e não me interna num hospício com camisa de força, me joga numa solitária, que nem uma maluca? Assim, eu garanto que você vai ter o controle total sobre a minha vida como você quer, tá bom? Filho! Mãe, é, só um favor, se alguém me ligar, eu não estou em casa, só pro Álvaro, que é a única pessoa que me ama sem me pressionar, entendeu? Eu nunca pude imaginar que Letícia fosse chegar a esse ponto. Meu Deus, tocar numa boate de terceira categoria com o talento que ela tem. Ah! Abandonou tudo! Abandonou o próprio filho pra seguir essa ilusão de uma carreira de concertista internacional. Pois é, parece que as coisas não saíram exatamente como ela queria, né? Bom, assim que ela voltou pro Brasil, ela foi obrigada a aceitar esse emprego por uma questão de sobrevivência. Não, mas olha, ela, doutor Chistos, ela se mantém indigna, altiva e não se mistura com a espécie de gente que tem no lugar, não. Eu vou ter que mandar uma quantia maior mensalmente pra ela isso. Não, desculpe, mas acho que essa não é a melhor solução. Mas o senhor não acaba de dizer que ela está passando por privações? Sim, mas ela não quer esse tipo de ajuda. Ela aceitou o dinheiro que o senhor mandou por absoluta falta de opção. A única coisa, a única coisa que ela quer, que ela exige, é saber sobre o paradeiro do filho de vocês. Ah, na inglese, esse assunto. Será que essa mulher não se convence que eu não sei nada sobre essa criança? Mas o que que ela pensa? Que ela pode abandonar, assim, um filho levado por motivos pessoais, uma total insensibilidade, insensatez, e depois de tantos anos, ela volta como se não tivesse cometido esse ato vil, imperdoável. Não tenho a menor ideia do paradeiro dessa criança. Oi, mas o senhor não disse que o filho de você estava morto? É, não, claro, claro, eu suponho, não apareceu mais, não tive mais notícias, depois esses anos todos, só posso supor que tenha morrido. Mas o que mais? Que outras ameaças essa mulher fez? O que que ela realmente pretende de mim? Não, é, como eu já lhe disse antes, ela exige vê-lo pessoalmente. O senhor vai procurá-la no Rio de Janeiro, ela virá aqui, em Nova Esperança, pra falar com o senhor, doutor Justus, ela não parecia estar blefando, não.